ela botou para fora já sozinha é o primeiro rolê na pop será que ela vai se garantir? tem que você racha e vai embora não, não estou me garantindo 100% porque essa é um pouco diferente das outras tem que me explicar aqui então, é o seguinte para trás aqui, todos para trás você vai encontrar o neutro está vendo? está em neutro aí vai começar a contagem aqui na frente, primeira, segunda, terceira até a quarta, entendeu? mas fora isso, ela é igual as outras, né? é, para acelerar é, mas só que as marchas espera aí, mas ela para eu sair com ela, ela pode ir soltando a embreagem aos poucos sim, mesmo jeito então, já entendeu, né? já para trás, no pedalzinho para trás todas para trás, vai para o neutro, entendeu? aí lá para frente, primeira, segunda, terceira, quarta aí para voltar de novo atrás, entendeu? coloca aí, coloca aí na primeira coloca aí na primeira agora agora bota em neutro de novo agora bota em segunda eu já ia botar o pé embaixo vai botou a segunda? botou não, acho que não empurrando um pouquinho para frente assim dá um movimento assim está de segunda? bota em neutro de novo para nós ver vai, bota em neutro movimenta a moto um pouquinho vai sempre quando tu apertar assim que não for a entidade tu movimenta ela um pouquinho para frente aí tenta, para trás vai chover ah, não, mas então bora, bora ver bora ver se tu garanto vai, vê se tu consegue ligar tá bom, aí, peraí agora eu vou segurar o freio e liga não precisa segurar o freio não porque ela está apoiada aí só se fosse descer se tivesse uma descida, alguma coisa ué, tu vai ligar aí na chave? tu está achando que é um carro, vai cá tu está achando que é um carro que ia dar partida no carro aí é no pedal, vai no pedalzinho isso, vai está aberta a chave? está então vai pronto, agora volta ele para o lugar volta ele para o lugar tem que voltar, né? é, pronto agora eu vou subir aqui ele está aqui ele está aqui agora eu já posso segurar a embreagem é isso é, vai agora eu já posso a embreagem, vai saltando devagarzinho estou conseguindo apoiar de boa aí ih, Marcos, espera aí esse portão aqui eu não sei se eu consigo passar desse oi? eu não sei se eu consigo passar desse portão aqui não por quê? porque eu saio meio assim, torta eu ainda não tenho controle não é o tamanho desse portão, rega tu dizer que não passa nesse portão desse tamanho, hein? vai ei, espera aí, espera aí o que? espera aí para aí calma como é que tu vai sair com coisa? mas pelo menos eu saí, tu viu, né? é, tu saiu, mas ó eu falei, para aí tu demorou muito para parar é porque eu ainda não tenho controle todo para parar é a mesma coisa fecha a embreagem parou de acelerar pé no freio está pingando, Marcos não bora, bora, bora vai chover vamos, vamos, vamos sobe rápido cura peraí que a gente está lá ai, Marcos, está chovendo vai, não vai chover forte agora não vai a gente está na descida pé no freio tu já sabe como que é tu sabe da autoescola, né? vai, sai da frente, Galo vai, sai, Galo, vai passar acelera, senão vai apagar acelera isso já passou a segunda? ai, que gostosa, Marcos já passou a segunda? ainda não, calma vou fazer, deixa acelerar mais um pouco para baixo, né? beleza segunda eu só estou na porta da mão tá sendo bom aí? tá bom mesmo tá sendo bom mesmo ó tá vendo? tá de boa Mariel ei, rapaz Ih, Marcos, espera que eu passei a marcha tu passei a marcha? passei sem querer meu Deus do céu mas está de boa, está de boa está de isso aí, está de boa Marcos, eu quero voltar quer voltar por quê? quer voltar a marcha? vai, volta porque, olha, como é que ela está ó, está na hora de estar pedindo uma marcha está pedindo uma marcha não, não está pedindo não ela quer descer, Marcos hã? ela quer descer descer o quê? é porque eu estou devagar e eu estou de terceira, entendeu? pois é ai, está chumendo quando tu está de terceira Marcos, está chumendo muito, me lembro calma, Marcos, escuta o que eu estou te falando quando tu está de terceira e tu não está indo muito rápido a moto começa a fazer aquele barulho tu tem que voltar a marcha para a segunda é, porque eu estou um pouco atrapalhada ainda mas olha que legal, Marcos Marcos, não estou aguentando a olhar olhar o quê? no caso da chuva? é então vamos voltar eita chuva aqui eu posso passar de terceira ou a gente vai cair? pode estar segunda que nós estamos indo devagarzinho só tem rápido, né? é você acha que eu já posso ir para outra cidade assim, Marcos? sozinho? oi? já posso ir para outra cidade sozinho? sei não precisa de mais umas aulas agora para aí na frente tu passou a marcha? passei de novo, sem querer Marcos, eu estou passando sem querer vai, para aí, para aí para aí, cara para aí, para eu pedi para tu parar lá atrás tu parou cinquenta metros depois mas eu não consigo ainda porque é que tu está passando a marcha sem querer? porque tu está batendo o pé aqui na frente espera que eu estou com uma tremedeira brava no meu corpo teu pé tem que ficar aqui, ó do lado aqui não é lá em cima não, entendeu? então tu vai passar as marchas sem querer tu a gente está todo molhado tu leva de volta, Marcos faz a volta aí, faz a eu queria até lá embaixo mas aí não vai dar, porque faz a curva aí para nós voltar a chuva vai passar já já faz a volta aí eu não sei fazer a volta aqui não não sabe por que? porque eu não estou acostumada sem fazer a volta aqui vem até aqui na frente aqui, ó e faz a volta aqui na frente eu estou de primeiro? não sei, aí quem tem que olhar é tu vem vem não olha para mim não até onde vai? faz a volta aqui não vai dar não, Marcos lógico que vai não, eu não sei tu não sabe, Marcos tu tem essa... olha, escuta olha para cá ah, tu deixou apagar ainda deixa eu apagar meu Deus do céu cara, era só tu colocar a moto para lá, olha deixa eu te apertar a embreagem tu coloca a moto para o lado da cancela tu parava e tu voltava um pouco de ré puxando eu vou virar ela na mão na mão como? assim, desce ela dela não vira do jeito que eu estou falando para tu aprender, vai liga a moto vai bate neutro do jeito que a chuva vai ficar forte vai, liga eu me esqueço pode segurar o freio para ele? pode para não descer vai 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 pessoal, não usou meu Deus do céu olha, uma pop e tu não conseguir ligar meu Deus do céu eu acho que é porque eu estou apertando o freio que apertando o freio? calma que vai dar certo não, meu Deus olha, tu apoia o pé e bota força agora vai a chave está aberta mesmo? é e tu não está ligando essa moto por quê? vai ajeita o pé aí, o pedal de ligar ajeita ele direitinho pronto, agora tu coloca a primeira não tu vai para colocar a primeira sem pegar na embreagem? como é que tu vai colocar a marcha sem pegar na embreagem? tu vem com ela um pouco para cá, ó para o lado aí depois tu puxa de ré que fica mais fácil para tu, entendeu? isso isso volta de ré cuidado tem um buraco atrás agora vai um pouco vai mais um pouco para frente gente, que complicado vai, acelera com o pé não empurrando não acelerando vai vai muitos, eu estou sentindo que eu vou sair daqui naquele ruim tipo de vídeo vem aí ai meu deus do céu olha, era para tu ter feito isso aí aqui naquela hora aqui na cancela vem e saiba entendeu? eu acho que... não, eu não vou conseguir sair daqui com nós dois mais vai, não vai por quê? vai porque tem um buraco não tem buraco nada, acelera vai vai tem um buraco, Marcos vai acelera ai meu deus Marcos, é uma subida tu está batendo força com o pé, tu não vai levar essa moto com o pé não, Raquel acelera tu não está acelerando, parece que eu estou mandando, tu apertando o freio vai, Raquel, vai, vai como é que eu vou acostumar, eu vou aprender, Marcos, calma, calma liga tu desligou a chave para quê? não, Raquel, tu está fazendo eu perder a paciência tu está com cinquenta anos na autoescola ai tu vem para mim dizer que tu não sabe ligar uma moto não, sério tu está com cinquenta séculos na autoescola ai tu vem ligar uma moto aqui na chave pelo amor de deus, Raquel esquecer no dia que... não, meu deus do céu não esquece, Marcos não esquece, Marcos não esquece, Marcos vai, vai sozinho agora, vai não, Raquel, ai agora tu quer que eu perda paciência mesmo de vez pelo amor de deus, Raquel tu me dizer, pô, não precisa nem fazer pródigo não, pelo amor de deus, Raquel tu não apertar a embreagem, pelo amor de deus agora me diz, qual é a explicação não, primeira vez não, que tu já anda em moto há um século Marcos, que mentira, Marcos é só na autoescola que eu ando de moto pronto, ai tu vim ai tu vim me dizer que... ah, tá bom será que ia precisar eu falar para tu apertar na embreagem da moto tu bate a marcha sem apertar na embreagem ai é para perder a paciência de qualquer um não, não, não pode não é essa a perna que tem que ficar apoiada, não é Marcos? vai, vai vai, olha para frente, não tem que olhar para mim não vai, pode ir vai lá espera 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 o que tu não vai esperar por mim não? daqui a um dia eu estou craque Marcos vai pequinando, estou fazendo de tudo vai, vai quero que agora para sair é todo um processo para sair é um processo de que? porque se eu ficar presa eu não estou preparada ainda por exemplo, para pegar sinal e todas essas coisas é a coisa mais simples do mundo ai tu vem me... nossa, sai tão bonitinha agora, Marcos ai tu vem me colocar a marcha sem pegar na embreagem ai eu posso passar 4 segundos? já deveria vai Marcos, o meu irmão é lógico oh, presta atenção tu passou a marcha depois que tu passou a marcha tu passou 3 horas para... para sair para a terceira sem querer até quando tu vai ficar nessa de passar a marcha sem querer? não, Marcos é porque o que acontece na outra eu sigo com o pé em cima da marcha porque qualquer hora deixa o pé do lado ali não deixa em cima agora eu vou acostumar com esse eu estou toda em cima não me grava de perto não, Marcos porque o dedo fica muito feia vai eu estou numa suaveira brava Marcos... ai meu Deus a pitola vai, vai vai, vai e agora para frear ali Marcos? meu Deus do céu, Raquel para frear? é ai agora eu tenho que falar eu preciso reduzir as marchas? oi? eu preciso começar a marcha está em que marcha? estou na terceira terceira? não, segunda eu vou montar agora só para a primeira eu vou montar agora só para a primeira eu vou só para o meu local cheguei o que você achou Marcos da primeira volta? eu já posso ir sozinho? talvez até pode ir sozinho mas eu deixo... desliga ai mas deixou muito a desejar caramba como é que tu está muito... não, não estou falando certo porque a moto é diferente mas Raquel passar a marcha sem pegar na embreagem depois de tudo isso eu passei a marcha sem pegar na embreagem como que tu passou a marcha? aquelas vezes sem querer não morreu não mas tu estava parada Raquel tu estava em outro como é que tu vai botar na primeira sem pegar na embreagem tu acha que a moto não vai morrer não? e outra coisa ligar? não não, agora o máximo o máximo mesmo o máximo mesmo foi ligar achar, ligar aqui que é ligar a moto como se fosse um carro pelo amor de Deus então agora vai você sozinha tá bom treina lá prepara e pelo amor de Deus se tu reprodas nessa escola mas rapaz eu vou ficar com tanta raiva eu vou ficar com tanta raiva porque o tanto que eu já te ensinei o tanto de aula que tu teve tu ainda... não Raquel deixa nesse comentário ligar a moto aqui na chave ah Margo eu vou ser muito zoada cara não, não vai ser zoada não Raquel agora coloca na tua cabeça senão no dia da prova lá ó entendeu? mas foi bom foi bom mesmo assim vai acostumando aí foi muita adrenalina né? em que? tu, na minha garupa não 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 tá com medo não? não não Vamos lá.